E hoje é dia de derrubar o pilar do apartamento do design de Osasco Fazermos aqui a parte do contrapiso aqui da sacada Tiramos que tirar a porta e tirar a soleira Uma junção assim de dois pisos Muito, muito legal Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Terras de Arquitetura E pra você que não me conhece, eu sou o arquiteto Rodrigo Serra E hoje é dia de derrubar o pilar do apartamento do design de Osasco Bora lá, vocês vão acompanhar aqui todos os detalhinhos E vamos ver se o apartamento vai cair de verdade ou não Bom, Adriana já chegou aí, já tá com a marreta na mão ali já Já deram uma descascadinha ali já pra ver como é que tá a situação Bora lá, Adriana Esse é o famoso papagaio Como de praxe, eu vou iniciar, né? É, eles bateram ali só pra ver Mas eu tenho que iniciar aqui a desconstrução Eita Olha Reboco puro Olha lá Tijolinho ali por baixo E outra coisa que vocês vão ver agora nesse vídeo também É nós fazermos aqui a parte do contrapiso aqui da sacada Lembrando que pra fazer esse tipo de serviço, pra igualar aqui a altura do piso Tem que ser feito com argila expandida Que é justamente esse material aqui Que ele é oco E é muito leve, gente Então, o que que acontece? Ele tem a volumetria Só que ele é leve Ele não aumenta a carga, né? Aqui do espaço Então imagina se a gente fosse encher tudo com cimento Com areia, com pedra Imagina o peso como ia aumentar aqui E com argila expandida Isso não acontece, beleza? Então, bora lá Eles vão começar a espalhar aqui E depois fazer toda a parte de contrapiso Bora! Valeu! Tchau! Olha que interessante de falar, é cimento, não é concreto que eles fizeram o pilar. Aí a gente começou a quebrar ali, nossa, apareceu um ferro, né, eu falei assim, ué, mas falam que não é estrutural, olha lá o ferro, o ferro tá solto. Isso foi só pra deixar em pé, entendeu, só pra eles colocarem e apoiarem os blocos e encher de cimento, só pra dar o efeito do pilar, mas ó, tá soltinha. Da hora. Saiu. E como vocês viram, né, nós começamos a parte de demolição aqui do pilar, do pilar, que deu o que falar na internet, nós fizemos um reels e postamos, e assim pessoal, nossa, não sei como é isso, só que ninguém entendeu, e eu falei assim, ó, acompanha os vídeos lá no nosso canal, lá que vocês vão entender o que a gente tava fazendo, então como vocês viram, não era um pilar, tá, eles colocaram somente uma barrinha de ferro acima, assim, pra apoiar os blocos, aí eles não eram nem concreto, era cimento, só pra fazer o acabamento, fazer os fechamentos, e a gente tirou e deixou o vão todinho livre, tá. Então, lembrando gente, nós fizemos isso porque podia fazer, né. No próprio decorado do apartamento não tinha esse pilar, então a nossa ideia inicial sempre foi essa, de tirar e emendar os ambientes, que vocês vão entender agora. Então vocês acabaram de ver aí, nós começando a fazer a parte do contrapiso aqui da sacada, né. E agora vocês vão ver já como ficou, porque foi espalhado toda a parte de argila, depois foi feito todo o contrapiso aqui com cimento e tal, então assim, tudo dentro das normas, tá gente. Então assim, pra não ter peso nós usamos argila. Aí aqui no quarto do filho, né, que antes tinha uma soleira, tem a porta aqui e tal, pra gente conseguir subir o nível igual, nós tivemos que tirar a porta e tirar a soleira. Então, já tiramos, a porta tá aqui guardada, tiramos a soleira e emendamos todo o piso aqui. Por que que nós emendemos o piso? A surpresa que nós íamos falar. Todo o piso aqui do apartamento vai ser vinílico. Todo o piso, né, tirando o banheiro e um pedaço da cozinha, que vocês vão entender agora por quê. É... No projeto eu acho que vocês tinham visualizado alguma coisa assim, que ia ser vinílico em tudo e ia usar aquelas peças de sextavadas, né. Então, agora vocês vão entender por quê. Olha isso aqui, gente. A ideia era fazer esse desenho aqui, tá vendo? Olha que legal ali, ó. Tipo, meio que invadindo, né. Meio que fazendo uma junção, assim, de dois pisos. E aí, esse sextavado, ele tem uma espessura bem... Bem fininha, tá vendo? Que é a mesma do piso vinílico. Entenderam? Então, é... Por mais que você coloque a massa ali, ele ficou certinho na mesma altura que vai ficar o vinílico. E aí, qual que é a ideia agora? O vinílico vindo lá dos quartos, né. Vindo lá do corredor e entrando aqui na parte da sala e fazendo essa junção, né. Da sala com a cozinha, com a área de churrasqueira. Então, o vinílico vai vir aqui encaixando, vai fazendo os encaixes aqui. Pensa no instalador de piso vinílico como vai ficar bravo. Mas é assim, né, gente. Vai ficar muito legal isso aqui. Vai ficar muito top. Então, vocês tinham visto também que nós precisávamos puxar os pontos, né. De esgoto, água. Então, água quente estava lá. Nós fizemos tudo por baixo aqui, saiu aqui. Água fria também, de lá. Esgoto, de lá. Então, assim, tudo certinho, tudo dentro das normas. Aqueles pontos ali, eles vão ser mantidos ali, que eles são originais. A única coisa que vai sair é esse aqui, ó. Esse cano aqui que vai sair, porque esse não tem necessidade. E aqui vai ter móveis, né. Então, nós vamos fazer tipo um shaftzinho dentro dos móveis pra tampar toda essa parte de infra, tá. Então, não vai atrapalhar em nada. O gás é a mesma coisa. Então, ele saiu ali e nós fizemos todo de cobre até aqui, ó. Então, aqui vai ficar o cooktop e ali vai ficar a pia. Vai ficar muito legal isso aqui, gente. Muito legal. De verdade. Tô ansioso, tô ansioso pra ver isso aqui tudo pronto. Certo? Então, é isso. É... Fizemos também a parte de bases, né. Então, é uma coisa importantíssima que eu falo pra vocês. Faz a base. Você já apoia os móveis aqui. Esse rasgo aqui é pra puxar um ponto de elétrica pra cá, tá. Então, tá. Daqui a pouco ele vai ser fechado. Então, as bases a gente faz todas de alvenaria. Depois vem aqui, apoia os móveis. Vem as pedras do acabamento. Lembrando... Nossa, Rodrigo, é muito estreito. Não. O móvel, ele vem até aqui assim, ó. Dos dois lados, tá. Então, ele é mais largo. Então, isso aqui é justamente pra você ter o recuo aqui, pra não bater o pé. Tanto aqui, quanto aqui, ó. Aqui você consegue visualizar bem onde tá a pedra e onde tá a base. Depois aqui vem um acabamento com a mesma pedra que nós vamos usar aqui, pra fazer um rodabase de todos os móveis aqui. Vai ficar dessa forma aqui. Vai ficar muito legal. Certo? Então, a geladeira, ela vem aqui, certo? Aqui, eu fiz um móvelzinho estreito, justamente pra não atrapalhar aqui no ambiente. É... Então, aqui vai ser tipo um vassoureiro. Lembrando que essas janelas aqui vão ser fechadas, elas vão ficar fechadinhas, vão tirar o puxador. E quem olha de fora vê a janela, mas quem olha de dentro não vê mais janela. Então, aqui vai ser tudo móvel, certo? Vai ficar bem legal. E aqui, de costas, você vai ter o sofá virado pra televisão lá e vai ficar top demais. E aí? Diz aí o que vocês estão achando. Já foi instalada aqui essa primeira parte de piso, tá? Isso aqui é já pra fazer a liberação. O que nós vamos ter de piso frio aqui na área comum do apartamento é essa. E vocês vão ver um detalhe muito legal agora, que é uma parede feita de tijolinho. Gente, o pessoal tá me perguntando muito. Nossa, Rodrigo, você tá usando muito tijolinho, explica pra gente. Então, nós vamos fazer um vídeo explicando algumas opções de revestimento de tijolinho. O que dá pra você fazer de detalhes na sua casa de tijolinho. Pra dar esse ar meio rústico, moderno, tá? Então, vamos lá ver. Olha isso aqui como é que tá ficando, gente. Olha que top que ficou isso aqui, gente. Olha que lindo, 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 lindo. Esse tijolinho tá fazendo sucesso demais. Então, nós fizemos aqui toda essa parede aqui pra dar esse efeito aqui de rústico, né? E olha que legal que ficou, gente. Eu tô simplesmente apaixonado nisso aqui. Ficou muito, muito legal. Muito top, gente. Então, é isso. E aí? O que vocês acharam? Comenta aí. Quero saber o que vocês estão achando dessas ideias que a gente tá fazendo com o tijolinho aí. Beleza? Então é isso, gente. Então, é com esse paredão tijolinho aqui que eu vou finalizar esse vídeo aqui. Espero que vocês estejam gostando. Mais uma etapa aqui do apartamento design de Osasco concluído. E é isso aí. Se você não é inscrito no canal, já peço que se inscreva. Ative o sininho pra receber as notificações. E se você não segue no Instagram, já segue lá. Beleza? Então, esse aqui é o apartamento design de Osasco. Bora! Valeu! E aí?